Pessoal, estou aqui na Casa da Memória, em Vila Velha, na Prainha, mostrando a minha montagem do projeto Resíduo Vira Arte, que vai agora fazer parte do monte de atividades aqui da Casa da Memória sobre o Dia Mundial da Limpeza. Aí eu trouxe algumas peças aqui, aqui é os materiais que eu utilizo, vocês estão vendo aqui madeira, vidro, eucatex, borracha, plástico. Aqui algumas peças que eu trouxe para ficar expostas aqui, para vocês verem, aqui simboliza na Casa 22, uma casa aqui da minha infância, lá no sul da Bahia, no extremo sul da Bahia, aliás, ou sul da Bahia, a mesma coisa. Aqui, Caboquinho do Rio, é uma série do flocório popular de Vila Velha, feito com acatex, monstro de duas cabeças, uma lenda, um monstro lendário, e bicho do mato, que se enfia em todos os animais das florestas, das matas. E aqui, temperado com pobre, que é um objeto feito com garrafa de vidro e fio de informática. que eu usei detergente líquido, para dar a fórmula, e que é um projeto de Zilvira Arte, um grande abraço, Romário Batista, aqui de Vila Velha. Mostra só uma música aqui, para vocês verem aqui. As peças. Tudo feito com materiais reciclados, coletados aqui na cidade de Vila Velha. E alguns materiais que eu utilizo. Os pequenos. Os pequenos. Os pequenos. Os pequenos. Os pequenos.